Olá torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Santa deu adeus à Copa do Brasil 2023, depois de um jogo difícil diante da equipe do América Mineiro, que foi superior durante o jogo. A equipe mineira conseguiu a classificação à terceira fase com gol ainda na primeira etapa. Santa Cruz tentou fazer aquele abafa no fim, com as modificações feitas pelo técnico Ranieri Ribeiro, mas eu sempre tento em situações como essa, tentar enxergar o copo meio cheio do que propriamente o copo vazio. E a partir de agora a gente vai tentar trazer alguns pontos que podem ser positivos para o Santa ao longo da temporada 2023. O Santa tem que tirar algumas lições desta partida, para que ele possa levar para competições onde o sarrafo, o nível de disputa vai ser menor, mas com a mesma intensidade que a equipe depositou hoje em campo, ela vai ter que entrar em partidas mais complicadas ao longo deste ano. A partir de agora a gente analisa um pouco esta partida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo, comenta à vontade e, claro, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Um jogo onde se sabia das dificuldades, muito por conta do adversário, do momento com o qual vive o América Mineiro no futebol brasileiro. Ano passado, inclusive, disputou aquela última vaga da pré-libertadores, acabou não conseguindo, Fortaleza foi quem teve a competência de abocanhar aquela vaga e, consequentemente, uma classificação a pré-libertadores, mas é a equipe bem estruturada. Se mostrou assim em campo. O primeiro tempo foi evidente que o América com 14 oportunidades de gol contra apenas duas do Santa Cruz. Muito mais posse de bola, muito mais ímpeto ofensivo. Quando o América Mineiro acelerava o jogo, com jogadas de transição, com trocas de passes mais rápidas, o Santa Cruz acabou sofrendo nesse aspecto nítido. Isso iria acontecer. Já era previsto, já estava no script do Santa, de que a partida hoje ocasionaria para a equipe do Santa Cruz dificuldades em sua primeira linha defensiva. Mas alguns pontos precisam ser observados e até com mais positividade do que negatividade. Como, por exemplo, a partida de Anderson Paulista. Eu não sei se o torcedor coral teve a impressão, mas foi um cara de muito mais pegada na marcação do que mostrou João Eric e do que mostrou o próprio Daniel Pereira. Eu gostei mais da partida de Anderson Paulista, principalmente no segundo tempo. Embora na primeira etapa tenha sido um massacre da equipe do Coelho, mas em duas oportunidades ele acabou conseguindo roubar a bola. Algo que a gente não estava acompanhando nessa equipe do Santa Cruz, quando o assunto é o primeiro volante. Não à toa, era uma pedida. Ainda segue sendo uma pedida aqui no nosso canal, para que o Santa Cruz vá ao mercado em busca desse volante de contenção, desse volante de mais pegada na marcação. Mas Anderson Paulista se mostrou esse cara hoje. Estava no banco de reservas, talvez não tenha sido observado da melhor maneira possível por Ranieri Ribeiro, e hoje mostrou um pouco de sua capacidade. Pode ser uma peça a ser inserida numa ausência de Daniel Pereira, que tem sido comum nessa equipe do Santa Cruz. E uma notícia que é boa, mas que também deixa o torcedor de Santa Cruz em alerta, foi a atuação do goleiro Michael. É uma notícia boa, muito pelo fato de que o Santa Cruz hoje conta com um goleiro. Uma posição com a qual o Santa sofreu ao longo da temporada. Matheus Inácio no gol não passou segurança. Geazi ganha oportunidades, também o Santa acaba sendo uma equipe vulnerável no gol. Até que a contratação do Michael e a volta do Santa à competitividade com o goleiro. O Santa agora tem um goleiro que possa chamar de competitivo. E é o que o Michael tem mostrado, tanto nas partidas mais acessíveis, como principalmente nos jogos mais difíceis, mais complicados. Ele tem se destacado, tem feito defesas importantes. Seja em tiros de média e longa distância, em bolas de mais proximidade. Tem sido um goleiro que mostrou muita participação nos jogos. Isso logicamente alarma para um Santa Cruz que precisa melhorar a sua forma de se defender. Mas o último homem está muito bem postado. E isso obviamente que vai chamar a atenção de outras equipes do futebol brasileiro. Até porque um cara que hoje, se continua no Santa, vai jogar uma quarta divisão. Mas mostra ter repertório ainda maior para estar em um clube com condições de disputar, quem sabe, uma Série B, como já disputou em sua carreira. Para disputar uma Série C, quem sabe até um goleiro que vem mostrando muita capacidade. Desde essa sua afirmação como titular da equipe do Santa, ele vem aí se desempenhando muito bem a sua função. Não foi o suficiente hoje para evitar o gol do Benítez. Um gol até que a assistência sai meio que sem querer. E um gol, mais uma vez, de um volante, um primeiro volante, que dá um passe no meio da defesa do Santa e deixa um jogador em condições de arremate. Observa direitinho e vê se até com as mesmas peças, o América Mineiro não fez um gol parecido com o do esporte. O primeiro gol marcado pelo Jorginho. Um gol marcado por um meia, um cara da ligação. O Jorginho foi um cara da ligação para o rubro negro e hoje o Benítez também foi um cara da ligação. E também um passe de um primeiro volante, cortando a marcação do Santa Cruz. Foi o que aconteceu no jogo contra o esporte na ilha no final de semana. Um passe do Ronaldo, hoje um passe do Alê. Hoje a diferença foi apenas aquele pequeno toque do Aloysio que deixou o Benítez em condições de finalizar para colocar o América em vantagem. O Santa acabou perdendo o Maranhão logo no começo da partida. Teve que sair um pouco de suas características porque Chiquinho acabou entrando na partida. E não é um velocista como o Maranhão. Embora saiba dosar um pouco mais a sua intensidade dentro do jogo. E isso talvez tenha sido importante em alguns aspectos. Principalmente no segundo tempo em sua reta final. Até mesmo para que o Santa pudesse segurar essa bola no campo de ataque da equipe adversária. No segundo tempo a gente viu até as mexidas finais de Ranieri Ribeiro. Como por exemplo as entradas, as trocas nas laterais para dar mais mobilidade. A entrada do Gabriel Cardoso para ser aquele centroavante muito mais próximo do Pipico. E quem sabe apostar em uma bola mais lançada. O Santa chegou a balançar a rede com um belo passe do Felipe G2. Só que a bola acabou chegando para o Chiquinho que já estava em posição irregular. E eu acredito que a lição que fica para o jogo é de uma equipe que vai ter que se reforçar. Obviamente para jogar uma quarta divisão. Mas o Santa mantendo a postura que ele manteve hoje em jogos mais decisivos ao longo da temporada. Ele pode obter sucesso. Só faltam ajustes além das contratações. Faltam alguns acertos táticos nessa equipe. Posicionamento. A proximidade desses jogadores para compactar um pouco mais o time sem a bola. O Santa também tem esse problema claro. Não à toa tem tomado gols muito por conta dessa falta de combate na marcação ao seu adversário. Mas são alguns ajustes que só o tempo vai dando a Raniele Ribeiro. A gente tem que levar em consideração que ainda é um começo de temporada. Mas que o Santa ainda não pode errar. Não pode errar nessas competições futuras. Vindouras. Como o caso da Série D. O Santa Cruz vai ter que já estar com uma equipe praticamente muito bem encaixada na disputa dessa competição. Tem decisões aí marcadas pela frente pelo Campeonato Pernambucano. Mas vai ter que tirar dessa partida de hoje. Dessa eliminação de hoje. Que para muitos seria uma eliminação vexatória. Muito por conta do América Mineiro estar na elite do futebol brasileiro. Seria uma equipe mais estruturada. Mas o que a gente viu não foi isso. Obviamente que contando com a belíssima atuação do Michael. Mas o Santa conseguiu segurar a onda. Conseguiu marcar. O América não teve a postura do esporte. Não a postura mais retraída. Não colocou o pé no acelerador. Não. No freio não. Colocou o pé no acelerador. Colocou o pé no acelerador. Diferentemente do esporte no final de semana. E mesmo assim o Santa conseguiu segurar a onda da equipe da casa. Mesmo saindo com essa derrota por 1x0. Eliminação na Copa do Brasil. Agora foco no campeonato pernambucano. Acredito que o jogo da Copa do Nordeste. Do próximo dia 22. Ainda distante. E com uma situação bem complicada de classificação. Acredito que agora o Santa vai lutar por calendário. É o grande objetivo da Cobra Coral. Sem dúvida alguma. É buscar calendário para a sequência dos trabalhos. O Santa ainda tem um clássico contra o esporte pela Copa do Nordeste. Vai ter o jogo contra o Fortaleza. Para aí depois pensar em campeonato pernambucano. E quem sabe até melhorar a sua condição dentro do seu estadual. Comenta à vontade. Deixa a tua opinião em relação a essa partida. Eliminação do Santa Cruz. Esperada até por uma parcela significativa dos torcedores. Mas tentar avaliar essa partida na melhor maneira possível. Vendo o que pode ser tirado de proveito para a sequência da temporada deste ano. Se inscreve. Deixa o like no conteúdo. E claro. Vem com a gente. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!